Música Fala galera do youtube, beleza? Mais uma parte do detonado de Metal Gear Solid 3 Então eu entrei aqui nessa... Nesse lugar aqui depois de ter nocauteado ali alguns guardas E nós vamos continuar pra ver o que tem aqui pra frente Eu lembro que aqui tem alguns guardas e é bom ser cauteloso porque chamar a atenção deles não vai ser legal Porque eles vêm com escudo, 12 e aí é um... Já sabe né? Não é bacana chamar a atenção Então eu vou dar uma olhada se tem alguma camuflagem aqui, melhor A splitter eu já sabia que era melhor pra... A uniforme eu já sabia que a splitter era melhor pra cá Agora face paint eu não lembrava Os olhos da outra guarda que tá ali Beleza, esse também já... Já era Eu acho que tem mais algum guarda também Mas enquanto ele não oferece muito perigo mas tem que ficar esperto com ele Vou logo neutralizar ele Aí beleza, já era Aqui já... Todos os guardas já estão neutralizados então facilita a nossa vida né? É só pegar os itens e ir embora Sempre é preferível pegar... Quando for pegar comida pegar essas comidas instantâneas aí que a gente acha pelo jogo porque os animais nunca recuperam tanta estamina quanto esses alimentos Bom beleza, aqui tem o seu thermal googles em mãos porque aqui é lotado de armadilhas Então fique bem esperto tem algumas coisas úteis por aqui Aqui não tem guarda então não precisa ficar... Cauteloso pra andar e tal Aqui tem umas armadilhas aqui... Os cogumelos... Tem que estar bem esperto vendo... Vendo tudo aqui... Olha que burrice... Eu vi o negócio e passei por cima... Mas beleza, só cortar com a faquinha... Beleza... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui... Aqui tem mais alguma coisa que eu lembro aqui... Que é um... Um LF Med, um Life Medicina... Que é muito importante... Então acho que só isso... Vamos seguir em frente... Então já vamos... Aqui a gente tem que ficar esperto com aquele guarda Tem também uns cachorros chatos Eu atirei no rádio dele sem querer Mas ele vai dormir com o tempo Tem um cachorro chato aqui Mas ele não é de grande Ele até me percebeu Não tem como atrapalhar muito não Porque a única coisa que ele faz Nossa que burrice A única coisa que ele faz é avisar Nossa Tô torrando aqui o Snake A única coisa que ele faz é avisar pros guardas Que tem um intruso Mas eles estão dormindo Então não adianta muita coisa É bom neutralizar já ele também Porque senão ele vai mexer o saco quando eu entrar Pronto Resolvido É capaz de se eu matar o cachorro Alguém me xingar aí nos comentários Então eu já nem uso arma de fogo Tinha dois cachorros Mas um já tava dormindo Então fica até mais fácil Aquele item que eu peguei SP MK22 É o silenciador O silenciador pra você Como você Tem algumas dicas né Sobre o silenciador Aqui essa barrinha que vocês estão vendo em cima da arma É a durabilidade do silenciador Se essa barrinha Ela acabar O silenciador vai cair né E você vai começar a dar tiro O tiro vai começar a fazer muito barulho Então quando ele cair Aqui ele tá mostrando o número de silenciadores Que você tem guardados né Que você tem aí Então você segura o R2 né E deixa selecionado aqui em cima da arma E aperta a bola Tanto pra colocar quanto pra atirar Então é só isso mesmo Só pra vocês ficarem ligados Tem um esqueminha pra entrar aqui nessa Aqui ó Essa porta Pra vocês verem se tá Tá trancada Tem como entrar também por um buraquinho Que tem ali do outro lado Mas eu vou Entrar por aqui Que eu Já é costume já Aí Ok Just a second O cara né O cara acha que estão chamando ele E se dá mal Let's go Foram três tiros pra acertar um cara na minha frente Tô mal Tô mal Aqui é meio chato passar né Tem uns guardas ali Tem que ficar bem esperto Pra eles perceberem É 2P Eu vou equipar aqui a sniper Que eu vou precisar dela Vou tentar passar aqui Correndo Por ter que start sem querer Opa Tem esse mano aqui Chega aí brother Pronto Beleza Nada Nada de problemas Problemas né Pra falar Pra falar a verdade Falei errado Essa XM É a M16 Pra quem joga Counter Strike Eu Não Uso muito arma de fogo É mais ali sniper mesmo Pra fazer o esqueminha lá Então pra mim tanto faz Pegar ela ou não Mas quem gosta de jogar aí na base A violência Opa Sem querer Opa Será que não pegou? Não pegou Acho que ele virou a cabeça Bem na hora Maldito Ai droga Acho que ele vai chamar Reforço Não vai chamar não Filho da mãe Vou atirar bem nesse radinho Maldito dele Vamos ver se eu acertei Não é pra acordar seu colega de trabalho Seu maldito Essa é boa Ah Assim fica difícil Tem que ser mais rápido Vamos lá Já pega Já muda Ah maldito Sai daqui É O negócio não tá muito bom pro meu lado É Vamos na base do CQC mesmo Aqui Nossa Essa ele pegou no vento Tá ligado Mesmo assim Deu certo Vai ser um pouquinho difícil Acalmar as coisas aqui Vou tentar me esconder Fazer alguma coisa Porque é muito cheio de cara aqui Bom Se não aparecer nenhum cara aqui da porta Até que dá pra Até que dá pra se esconder Acho que já foi visto Já de novo Nossa Tô moscando aqui Já foi visto faz tempo Tá ligado por cima Tô Diga Tô Tô Vai, passa os itens Beleza, agora dorme Bom, esse é um esqueminha muito bom que eu faço aí Pra, né, pegar uns itenzinhos a mais Aumentar o estoque, ó Como eu tinha ensinado o esqueminha do silenciador Vocês viram como o silenciador caiu e Tira o barulhento, né, pra caramba Ficou Eu vou subir lá em cima primeiro, né Que o objetivo é lá embaixo Tô indo aqui que nem louco Mas é assim mesmo O objetivo é lá embaixo, então eu vou pegar primeiro Algumas coisas importantes que tem ali pra cima Nossa, que burrice Se é pra cima Porque eu entrei no lugar errado Na verdade Naquela outra entrada aqui É pra cima Na verdade é uma burrice minha O objetivo não é aqui Não, não Vamos aqui mesmo Vai, esquece Aqui embaixo mesmo Tem algumas coisas pra fazer Pra pegar, pra falar a verdade O objetivo não é aqui Três trouxas Eu tava na dúvida Mas na verdade O objetivo é assim É assim aqui Eu não vou entrar na Na sala em questão, né Aqui pra completar O objetivo E outra burrice minha É que eu poderia estar usando O traje de cientista Vamos voltar lá pra cima Que não é aqui Que eu tenho que ver Poderia estar usando O traje de cientista Pra disfarçar Mas eu esqueci desse detalhe Então Foi mal aí Pessoal Esqueci de falar Mas use aí A partir de agora Lembrando que você não pode usar arma Quando tiver com esse traje Então O que a gente pode usar É o Seagas Spray Que é muito útil Você chega Na Na cacunda Lá Dos mano Lá E solta uma Solta uma tragada E o cara dorme Vocês vão entender Então Fique Procurando um correr Na frente dos guardas Que eles ficam desconfiados Dá uma jogadinha aqui No óculos Aqui Uma muqueada Tentei o máximo Na muquia possível Pra que você não seja Percebido Ih Aqui tem um cientista Vamos lá Aí ó Dá uma tragadinha No No cientista E falou Vai ter bastante coisa Pra pegar nessa casa Aqui Então eu vou deixar A próxima parte Do Do detonado Mais pra Mais pra isso mesmo Aqui embaixo É uma É uma prisão Também Tem alguns itens Então galera Eu acho que eu vou encerrando Essa parte por aqui Essa casa tem bastante coisa Pra pegar Tá me vindo aqui A cabeça Umas camuflagens Tem umas três camuflagens Uma face paint Acho que tem até arma Pra pegar E é muito importante Pegar essas coisas Então Eu vou encerrar Essa parte por aqui A próxima vai ser mais Pra pegar os itens Que tem por esse lugar aqui Então é isso galera Se você tá gostando Do detonado Inscreva-se no canal Dê um like no vídeo E é isso aí galera Até a próxima Valeu